Afirmar a Universidade de Évora continua a ser o objetivo transversal a todos os candidatos a reitor. Foi esta a conclusão que pode ser tirada do debate que a Associação Académica da Universidade de Évora, em parceria com o Grupo Diário do Sul, promoveram esta semana no auditório da Universidade, mais precisamente no Colégio do Espírito Santo. Este debate opôs os candidatos a reitor da Academia, Ana Costa Freitas, Carlos Braumann, Carlos Marques e Manuel Colares Pereira, que apresentaram os planos que têm para esta instituição de ensino superior. A internacionalização da Universidade, a necessidade primente de estabelecer relações com as forças vivas da região, proporcionando uma ajuda mútua que possibilite o desenvolvimento do Alentejo, foram outras das ideias partilhadas por todos os professores catedráticos que agora se submetem à eleição. Durante cerca de três horas, muitos outros temas estiveram em cima da mesa, entre os quais a captação de novos alunos, a necessidade de fixar-nos que terminam a formação, permitindo-lhes uma boa qualidade de vida e oportunidades de realização profissional. Apesar das medidas de austeridade que afetam os orçamentos, cada vez mais magos das universidades, todos os candidatos declinaram a hipótese de despedimentos, mas antes de reconversão do corpo docente e valorização dos funcionários não-docentes, desde que haja um reajustamento das políticas de gestão dos recursos humanos. Possibilitar à comunidade académica e à sociedade civil conhecer as estratégias dos quatro candidatos foi o que a Associação Académica pretendeu com a organização deste debate. No fundo, é o Conselho Geral quem vota o próximo reitor, mas a Associação Académica considera que é fundamental haver um espaço de debate público, um espaço de debate público em que envolva os estudantes, que envolva os docentes, os funcionários não-docentes e a própria comunidade eburense. Esse foi sempre o nosso grande objetivo com este debate, era fazer com que os candidatos a reitor pudessem, de alguma forma, argumentar e explicar o que é que querem para a universidade e qual é que é a sua visão, mostrando à universidade, a toda a comunidade da universidade e a Évora, à cidade de Évora, à região e ao Alentejo. E acha que isso foi conseguido? Sim, o debate correu muito bem, os candidatos tiveram ou tiveram muito bem, foi um debate de um bom nível, de fair play, até podemos dizer assim, e agora esperamos pelo dia 31. Luís Pardal salientou que, independentemente de quem quer que ganhe as eleições amanhã, o que a Associação Académica quer é que a universidade tenha futuro e seja um exemplo do e para o Alentejo. Legenda Adriana Zanotto